Fala aí galera, sejam eles de um vídeo aqui do canal, o Frank Munchal, fala o outro dos E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aqui o sétimo episódio da série Aprendendo Partitura, tá? E hoje nós vamos falar sobre as pausas e as linhas da partitura Quais são os tipos de linhas, quais são as pausas Nós vamos aprender tudo mais no vídeo de hoje Bora lá? Bom, as pausas, elas são a parte em silêncio da música Ou seja, durante as pausas você não vai tocar nada, você não vai falar nada Você vai ficar em silêncio, totalmente em silêncio E cada nota, para cada nota musical, tem uma pausa equivalente, né? Por exemplo, a semibreve, a pausa equivalente a semibreve é a pausa de quatro tempos Que vocês estão vendo aqui do lado Assim, a mínima de vale dois tempos tem a pausa de dois tempos equivalente a ela Ou seja, a pausa, que é equivalente a uma determinada nota, tem a mesma duração daquela nota Ou seja, se a semibreve, por exemplo, tem quatro tempos A pausa equivalente a semibreve também vai ter quatro tempos Já está dizendo equivalente, quer dizer que ela tem o mesmo valor, tá? Então, e assim vai seguindo assim por diante, né? A pausa de quatro tempos, pausa de dois tempos, pausa de um tempo, pausa de meio tempo, pausa de um quarto tempo Pausa, está aparecendo todas aqui Vou afastar até um pouquinho aqui para o lado para vocês verem Está aparecendo aqui do lado, tá? Para vocês verem todas as pausas com as notinhas do lado Para vocês verem a equivalência de cada nota com cada pausa, certo? Bom, agora as linhas da partitura Bom, as linhas são onde as notas estão dispostas na partitura, né? Como a gente aprendeu lá no início Temos as cinco linhas e os quatro espaços que ficam dentro da pauta, né? Então, começando com a sequência de linhas Nós temos a pauta ou pentagrama Que são as cinco linhas que as notas ficam dispostas Não tem muito segredo As linhas na partitura, ela pode ser horizontal ou pode ser vertical, tá? Então, a pauta ou pentagrama, elas são horizontais, né? As linhas de espaço suplementares São as linhas e espaços que ficam acima ou abaixo da pauta, né? Fora das cinco linhas Tendo uma extensão infinita na partitura, né? A partitura é infinita tanto para cima quanto para baixo, né? O próximo tipo de linha é a linha de compasso ou barra de compasso Que é uma barra que é vertical E ela é usada para separar dois compassos distintos, né? Então, por exemplo, se eu tenho um compasso 4x4 Quando eu preencho os quatro tempos Eu preciso de uma barra de compasso Para poder começar outro compasso, né? Para dizer que ali dentro daquela parte entre duas barras de compasso Ou entre a barra de compasso E a clave fica quatro tempos, né? Assim como vale também para compasso binário De dois tempos, ternários, né? E assim por diante Temos a linha de compasso dupla A linha de compasso dupla Ela é usada para separar duas seções diferentes de uma música, né? A mudança de estrutura, né? Que a gente chama até Pode chamar até de barra de período, né? Que a gente chama Que é quando tem duas E pode até depois dessa barra Pode ser mudada a tonalidade da música Então, se você quiser mudar a tonalidade de uma música No meio da música Você tem que botar uma barra de período Ou barra de compasso dupla E escrever novamente só os acidentes Se quiser botar clave, pode também Mas você bota só os acidentes lá E ela diz que Qual a tonalidade que será, né? E temos uma linha que ela não é tão comum Mas também existe E é usada ainda Que é a linha de compasso tracejada Que ela é usada para separar Ela subdivide os compassos, né? Então, quando tem compassos muito extensos Com notas muito pequenas De valores menores Ele subdivide os compassos E tem a barra dupla Que ela marca o fim da composição Quando a composição é geralmente É usada mais em composições muito longas A barra dupla Ela indica o fim dessa composição, né? Então, são basicamente esses Seis tipos de linhas Que são existentes na partitura Então, se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal aí Estamos quase quase Estamos aí 300 e pouquinho inscritos Vamos arrumar 400, né? Em breve, mil, se Deus quiser Então, compartilha com os amigos esse vídeo Valeu e fui